pela participação nesta reunião, cumprimentar os representantes da Caixa Econômica, do Secretário do Planejamento, bem como os assessores do vereador Vilso e do vereador José Braz, nosso gerente da Caixa, Adelso. Gostaria de, primeiramente, convidar os representantes da Caixa, o Eduardo, para fazer parte da mesa. Convidar a Janaína, né? Juliana, desculpa. A Juliana também, para fazer parte da mesa, porque a Juliana é a coordenadora, né? E a nossa Gê, nosso superintendente de planejamento. Gostaria de convidar o Sérgio também, gerente da GIAB, para a Luana também, o Adelso também, que viesse ao nosso plenário também, ficarmos aqui mais próximos, né? A Gisele, né, Gisele? A Gisele está de óculos hoje, nem tinha me conhecido ela. Pode entrar, Luana. Obrigada. da Câmara, deixar registrado o carinho com que o Adelso, o carinho que ele dispensa para a gente, o carinho e respeito com essa mesa diretora, com todos os vereadores, né, Magali? A vereadora Magali, o Ednei, o Adelso tem movido montanhas, né, para sempre tratar bem, não somente os vereadores, é óbvio, mas todos os pleitos dos vereadores, inclusive tem um pleito lá para liberar a calçada da mesa para chegar lá para ele essa semana. Eu tenho visto muita gente propensar, que horrível! Mas agradecer, então, o carinho, né, da taxa econômica através da família do Adelso, da nossa população do Gostinho. A gente tem visto falar bastante com o nosso novo gerente, falar bem, sem menospesar aos que passaram, mas garantir que esse é importante. Eu queria agradecer mais uma vez o atendimento da Caixa Econômica, da Secretaria de Planejamento, a esse pleito, feito não somente pela vereadora Salete, pelo vereador Doubas, mas sobretudo pela Casa Legislativa. Um pleito esse que está influenciando a cada dia não somente a questão do especial saudade que, infelizmente, com o desenvolvimento, com o crescimento da população, trouxe algum problema para a comunidade, mas também com a ansiedade dos contemplados daqueles elencados do Valdez Pera, vamos dizer assim, da Caixa Reserva, do condomínio de Vila Real, que agora é uma fase de complementação, a população está meio ansiosa e natural, afinal de contas é a sua casa, o marco da sua cidade, que é uma cadastrada também na Vila Real. Mas a gente não comprou nenhum cadastrado, nenhum contemplado, a residência da Vila estava ali no meu gabinete que se desce lá, e a gente comprou realmente os vereadores que esse representante daqueles possam levar a informação mais correta, mais precisa possível à nossa população, para que o governo federal, o governo municipal, bem como todos os vereadores, possam falar a mesma linguagem e realmente continuar com a sua imagem concreta, com a sua correta na população e na sua representação. Por isso, a casa administrativa se preocupa muito. se aproximasse a informação da melhor forma e da forma mais correta possível. Eu queria abrir a discussão na G para fazer uma explanação, né, Gê? Na apresentação através da equipe diretamente com o objetivo daquilo da doença da casa. e dizer o seguinte, o projeto Minha Casa Minha Vida ele trouxe alguns transtornos, sim, mas ele trouxe muito mais benefício para a comunidade, principalmente para a comunidade que estava em área de risco. Vocês sabem que o Iguaçu tem uma área muito grande de risco de descorregamentos. A gente tinha enchentes, resolvido o problema com a marco-brenagem, graças a Deus. Isso a gente tem que dizer várias vezes, resolvido o problema com a marco-brenagem, que nós ainda temos esses problemas de encostas no município e a gente ainda tem alguns casos para resolver. O que a gente sempre ouve e tem conversado bastante com o síndico lá, o Samuel, do Residencial Saudade, que são os apartamentos da prefeitura. O que a gente quer deixar bem claro? Não são apartamentos da prefeitura, é um projeto social onde a prefeitura de Iguaçu, o poder público tem como responsabilidade apenas a responsabilidade social das pessoas. O empreendimento em si, ele é um empreendimento comum, não é, Eduardo? Normal, é um financiamento. As pessoas pagam as mensalidades, elas têm que pagar as mensalidades. Em momento nenhum, no processo de seleção, foi falado que vocês vão ganhar um apartamento. Não, vocês vão ter um apartamento de baixo custo onde vai ter uma prestação de 10 anos, uma prestação pequena, simbólica, porém, é sim uma compra, é um financiamento. O financiamento é, acho que subsidiado 4%, 95% pelo governo federal. Mas o beneficiário tem que pagar as suas prestações, tem que cumprir com as suas obrigações financeiras, água, luz, condomínio. Então, a gente tem escutado muito isso, ah, mas vocês colocaram a gente aqui, agora a de se ver. Não, a prefeitura tem tanta responsabilidade daquela comunidade, que a gente já chama de comunidade da saudade, quanto a gente tem da comunidade do Saveiro, da comunidade da Pará de Honrosa, do Morro da Boa Vista. Nossa responsabilidade é puramente social, saúde, educação, assistência social, entre outras responsabilidades nesse ano. Agora, a questão financeira é uma responsabilidade física de cada indivíduo que está lá. Então, nós temos aí muitas pessoas que estão inadimplentes com a caixa, com o seu financiamento, com o condomínio, segundo o síndico lá, ele tem uma lista enorme de pessoas que não estão pagando o condomínio, mas isso é um problema que os senhores que moram em um condomínio sabem que isso é comum. Às vezes, em um condomínio de alto padrão, as pessoas não pagam o condomínio e ficam inadimplentes com as suas obrigações. Isso é muito comum no Brasil ter esse tipo de inadimplência. Nós estamos aqui também para falar um pouquinho sobre os critérios. Como foram os critérios? Existem os critérios que são o padrão do programa e também a Prefeitura relincou os seus critérios, foram apresentados aqui para os senhores vereadores lá, quando a gente estava implementando o programa do nosso projeto aqui do município, foram apresentados esses critérios e todas essas pessoas foram selecionadas rigorosamente dentro desses critérios. Bom, vamos voltar a palavra rigorosamente. Nós analisamos a documentação que nos é apresentada pelas pessoas. Algumas pessoas mentiram? Sim. Algumas pessoas mentiram. o que que às vezes passou pela gente e não passou pela caixa. Porque a Juliana foi da caixa e falou todo o processo de seleção do primeiro empreendimento e o empreendimento junto com a gente. Às vezes a pessoa tem um terreno no nome dela, a gente não tem nada de saber. mas a caixa faz uma coisa e a gente acaba descobrindo que uma pessoa tem um terreno numa casa no nome dela ou às vezes no documento de casamento consta lá a bens divisão e tal e essas pessoas elas caem do programa. Mas vocês sabem que em Iguaçu nós temos aí vou chutar um caixa, 65% dos terrenos daqui não tem esse motivo. As pessoas são proprietárias de um terreno são proprietárias de alguma coisa e também não tem uma escritura não tem como a gente fazer essa busca de forma real e concreta. Então algumas pessoas que se passaram despercebidas pela gente empurraram a lei empurraram os critérios e foram colocados lá aliás se colocaram lá de forma irregular não com o nosso com o nosso apoio não com a nossa escolha. Ninguém foi escolhido para estar tanto no residencial saudade e ninguém foi escolhido para estar no Rio Real eles foram selecionados conforme os critérios e contados tanto pelo programa quanto pelo conselho de habitação lá atrás de um escritório. Então não houve escolha nós não colocamos lá quem a gente fez não tem isso existe essa possibilidade de colocar quem se quer sem medo nenhum se eu pudesse escolher algumas pessoas de residencial saudade não estariam lá sem medo nenhum de dizer eu tentar se eu pudesse escolher algumas pessoas que estão nos incomodando bastante não estariam lá então não houve essa possibilidade de escolha a gente seguiu os critérios e além disso tudo a Caixa ainda tem um meio de descobrir por exemplo se a pessoa mentiu um salário para a gente cruza com a DTS se a pessoa tem um empréstimo com o Fosfocardio cruza não pode as informações se tem um carro se fez um enfim se ganha mais né falou pra gente essas coisas além disso o Cade único ele mostra para mim as pessoas que não moram aqui então alguém se escreveu dizendo que morava aqui trouxe e também sem medo de dizer de pessoas conhecidas de Iguaçu uma declaração dizendo a Luana mora na minha casa a gente sabe que conhecia a pessoa e a pessoa a Luana não morava na casa de Iguaçu então pessoas de Iguaçu conhecidas deram declarações de residência dessas pessoas não passou porque a gente sabe eu sei que na minha casa a Gisele não mora em nenhuma casa então a Luana vai deixar a Gisele dizer que mora em Iguaçu e aí no cadastro único apareceu por exemplo que a Gisele mora lá em São José não pode também então essas pessoas foram contadas automaticamente da seleção além disso nessa nessa vez agora no Rio de Janeiro do Rio de Janeiro nós adotamos um novo critério com as visitas então todos os cadastros pré-selecionados que geraram dúvidas para a gente nós vamos visitar nessas visitas nós tiramos mais de 100 mais de 100 tá é os pré-selecionados foram mil e seiscentas inscrições do Rio de Janeiro e foram quinhentos e oitenta ou menos 580 inscrições de saudade do saudade foram 288 selecionados em Vila Real foram mil e seiscentos para 224 selecionados então muita gente muita gente mesmo ficou de fora do Rio de Janeiro tá o que que acontece pessoas que necessitam sim porém um dos critérios importantes que é do programa renda per capita são três pessoas na família só o pai trabalha ganha mil e duzentos reais no per capita ficou acima bem mais colocado do que uma senhorinha com um neto que ganha um dos centros então tem essas questões já o programa que são seis por cento para idosos três por cento para adolescentes físicos espectadores de necessidades especiais e três por cento para idosos já pré-selecionados alguns idosos também ficaram de fora sim carraram e somente ficaram garantidos três por cento dos idosos e se o idoso ele é solteiro ele é sozinho ele vai para a fala com o e o tem o rio tá então os três os três por cento dos idosos mais carentes eles foram selecionados o restante dos idosos atingindo três por cento eles foram em trabalho comum eles entraram novamente naquela pontuação então a gente tem cinco idosos que ficaram atrás de famílias de quatro pessoas então tem todas essas questões que ficaram um pouco deluosas não dizer assim ah mas por que que a pessoa tem dois filhos e ficou para trás muitas vezes passou no real da renda per capita vinte trinta famílias no universo de milha e seiscentas extinções às vezes por causa de um real ela fica vinte pontos atrás de outras famílias eu acho que basicamente era isso que a gente foi colocar para iniciar um monte das dúvidas mais pertinentes em relação ao Vila Real a obra ainda continuou parada a informação do que a gente que se ajudou a colocar a questão financeira e da Vila Real nós de cada prefeitura nós estamos com o processo licitatório em trâmite para licitar a empresa que faz o acompanhamento social que essa é a parte da prefeitura o acompanhamento social para fazer um choval dessas pessoas logo no primeiro ano queremos comunicar também que a empresa que fazia o projeto social do Região Sessualdade acabou o processo licitatório deles era para eles estarem por conta deles agora o prefeito nos deu uma uma ordem na verdade ele quer criar uma equipe de acompanhamento nós estamos contratando buscando contratar artesão para acompanhar lá a Gisele vai começar com um projeto agora de pelo menos de 15 a 15 dias fazer uma visita técnica no local e nós vamos também acompanhar pelo menos de dois a dois meses uma reunião da Secretaria do Cabajanet para acompanhar os cívicos com seus problemas mais sociais lá então esse acompanhamento social é o que a gente acompanha por mais um ano lá no residencial do Saudade a gente tem problemas com droga lá tem problemas com prostituição então a gente está em contato direto com a polícia uma noite dessas 11 horas da noite eu morro do lado de novo porque estava na minha turma surra um menino lá dentro eu chamei a polícia que eu disse que eu fui que eu disse que a gente me conheceu levado um rapaz preso quem estava apoiando o que estava batendo o rapaz que estava apoiando o que estava com drogas então a gente tem esses problemas a gente tem tentado acompanhar o máximo possível as coisas fogem um pouco da nossa não é nem do nosso compromisso mas sim das nossas forças que eu me derrubo uma rapizada mesmo da picante e até um assassinato que aconteceu lá no residencial em relação aos apartamentos das denúncias de que um vendeu para o outro eu acho que a caixa vai se manifestar em relação a isso porque volto a repetir é um empreendimento particular sim é uma responsabilidade física de cada um que está lá e hoje a prefeitura não tem poderes legais para tirar ninguém do residencial nós não temos a possibilidade de escolher de dizer não faz isso aí não não temos a responsabilidade não é nem responsabilidade é direito temos esse direito de poder tirar ninguém lá do residencial não consegue a justiça através da caixa que é sim o atual proprietário daquele empreendimento está aí que eu vou deixar para o senhor não esquecer que vai ali o senhor gostaria agora de passar a palavra Obrigado. O nosso colega da Caixa, o colega sério do meu colega, que é o Adelson, muito bem educado na produção deles. Obrigado muito bem para nós aqui. E para nós da Caixa sempre é um motivo, assim, de uma função muito importante, que é chamar para um estabelecimento. E, ultimamente, temos uma aplicação que devem prestar esse estabelecimento, principalmente nessa nossa excelente reencarnação que nós temos. Caixa, Juliana e, principalmente, Prefeitura, Caixa e Pico Assuntos. E a Caixa, ela tem uma licença pública no município. Toda vez nós olhamos os dados do Centrão Pico e a nossa presença aqui no município é muito significativa. Então, temos uma instituição financeira presente no município e, por isso, nós encontrarmos um novo município, onde a Caixa está mais ativa de participando, tanto nas questões públicas, como no grupo, que é importante, como nas questões da financiamento e apoio das empresas e das pessoas. Temos essa parceria muito grande aqui. Nós fomos convidados aqui para falar mais especificamente sobre até o processo de seleção dos beneficiários, agora tratando desse novo empreendimento que está sendo identificado. E, na sequência, nós falaremos sobre isso. Só rapidamente contextualizar. O programa Minha Casa Minha Vida, ele concluiu a sua fase 2 das contratações. Foi atingido um objetivo de em torno de 3,7 milhões de unidades no país. Um número muito significativo. Multipliquemos isso por quatro pessoas beneficiárias de cada empreendimento na média. Nós vamos ter aí praticamente 15 milhões de brasileiros já contemplados com o programa. E aqui em Biguaçu, temos esses empreendimentos em andamento, também temos uma receptividade boa. E, claro, que a gente pode olhar, daqui a pouco valorizar mais o lado negativo, esquecendo o lado positivo. É uma questão cultural no país que sobra muito para quem organiza as questões essa necessidade de fazer muitas dedicações, muita investigação, quando isso deveria ser uma atribuição da própria população. Nós temos exemplos assim, onde existe uma situação que não precisa tanta intervenção para que se observe o direito ou não das pessoas. Cada pessoa consegue ter isso. Mas, infelizmente, a nossa situação é essa. Realmente, nós temos que trabalhar com informações que nos chegam e, na medida do possível, fazer as verificações viáveis e fazer o atendimento. E, eventualmente, nós vamos ter problemas de enquadramento, uma série de questões que se colocam. Mas, o que importa é que, assim, a grande maioria dos beneficiários, efetivamente, são pessoas que realmente precisam. Então, o ideal seria que nós tivéssemos recursos de toda a natureza suficientes para que se atendesse todo mundo que tivesse inscrito, independente de critério. que seria a situação ideal. Nesse sentido, continuando, agora, parece que ali pelo dia 25, segundo uma estimativa, vai ser lançada a fase 3 do Minha Casa Minha Vida. É um programa muito importante para resgatar a questão de dar uma dignidade habitacional para quem mais precisa. e, aí, se inicia um novo, uma nova etapa de contratações. Esse programa, ele não para por aqui. Então, nós temos aqui a presença da Juliana. A Juliana trabalha, especificamente, numa área da caixa que a gente denomina de GIAB, que é a gerência de habitação. e ela trabalha bem diretamente relacionada com o processo de seleção das famílias. E temos também o Sérgio, que é importante a contribuição dele aqui. O Sérgio, ele é o nosso gerente dessa área. Então, ele também tem uma condição de abordar um pouco mais como está a questão do andamento da obra. Então, também nós tivemos algumas situações que exigiram uma reformulação do cronograma por alguns fatores, né? E que esse cronograma, ele está sendo refeito. Vai ter um pequeno atraso na entrega da obra, né? Mas, assim, até como a vereadora Salete nos questionou antes, né? É contrato assinado e existe o compromisso da conclusão da obra. Então, isso, a obra vai ser concluída e vai ser entregue. Com essa, uma reformulação necessária do cronograma que nós podemos fazer a abordagem. Então, eu não sei se existe um questionamento específico em relação a questão das indicações. E aí, nós podemos ter a palavra da caixa aqui através da colega do Sérgio também. Obrigada, Eduardo. Eu vou, aos questionamentos, eu vou passar aos vereadores. O meu tratamento é o vereador Luizão. Chegou, eu não tinha visto ainda. É... Vou passar a palavra ao vereador Ednei, né? E, na sequência, vereadora Magali. Vereador... Nei, desculpa. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores. Meio do direção, município, estúdio da honra, mais econômico. Jusão, bem-vindo. Nós sabemos que todas as audiências que temos no nosso município, a Caixa está presente, sei que é parceira, cumprimentar a equipe do planejamento, infelizmente, não é? Eu fui um dos parceiros para iniciar a Vila Real, o bairro Funch. Então, estou acompanhando a obra, até pelo fato de morar ao lado, já que estivemos fazendo visita novamente para ver os amigos. Eu queria saber o prazo de entrega do Vila Real. Porque, como falhão, está quase o que está aqui. Segundo, nós estamos fazendo uma visita referente aos muros. A população não perde o pé, muros. Isso todos nós já sabemos, todos nós sabemos, e pela caixa de chuvas, a gente vai alagar. Também gostaria de saber, principalmente de uma, que eu tenho certeza, uma residência que foi fechada, uma residência nova, Dona Janaína, que esteve aqui no dia. Não foi só dela, teve mais outras pessoas. Mas, na tela, foi o fator principal, a casa em construção, a Total Engenharia teve lá, fotografou e não deu retorno. Mais esse processo. O próximo, gostaria que a Total também estivesse aqui, porque a parte da frente é um outro empreendimento. E, para finalizar, eu fiquei contente. E, para finalizar, eu fiquei contente. A partir do dia 25 de agosto, haverá um novo programa, um novo empreendimento que será lançado. Ah, é nacional. É a terceira fase do Minha Casa Minha Vida concluída, a segunda, e lança seu novo desafio aí para frente. Ah, então nos aguarda. Era isso que eu gostaria de saber. Vou fazer primeiras indagações dos vereadores, depois a Juliana e o Sérgio, daí pode ser assim, né? Vereadora Magali. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Agradecer a presidente por mais essa conquista, essa audiência pública com a Caixa, os representantes da Caixa, da Secretaria do Planejamento, os vereadores, o público presente. Gostaria de pontuar algumas questões que vêm preocupando muito a nós moradores do bairro Fundos, né, vereador Ney? Nós que somos daquela comunidade, a angústia que a comunidade vem sofrendo referente a esse conjunto habitacional. A preocupação, Gê, dessa seleção ser uma seleção realmente que não ofereça, né, pra eles o que está acontecendo hoje na saudade, eles têm essa preocupação enorme. Fico preocupada também, porque sou moradora de lá e pelo pessoal que foi selecionado pelo residencial. Quando tu falaste que o residencial, ele é privado e não público, a gente fica assim, eu fico bastante angustiada com essa situação. Porque na hora da entrega da obra, na hora da contemplação, faz-se todo um trabalho público ali em cima, né? É uma obra do governo federal, é uma obra do governo estadual, é dinheiro público, é um dinheiro investido aqui, é pra melhoria de vocês. E na hora que é pra um município tomar uma postura, uma atitude referente a essa questão que vem acontecendo no município, fica com as mãos atadas porque é uma obra privada. Então, eu acho importante repensar as ações desses entendimentos e realmente ter um critério de analisar essa seleção que não deixa as pessoas tão expostas a essas questões que vêm acontecendo no residencial saudade. Eu não poderia deixar de registrar essa angústia, Gê, e principalmente dessa questão aí da entrega ser pública e depois da cobrança ela ser privada, né? Eu gostaria de perguntar do prazo de entrega que o vereador já questionou. E solicitar a Gê, eu encaminhei antes do recesso um requerimento à Secretaria de Planejamento solicitando informações referentes ao critério de seleção, eu não obtive resposta. Porque existem algumas questões, as pessoas nos procuram. Eu vou citar como exemplo uma senhora que tem quatro filhos, mora de aluguel, é moradora de Piguassu, é viúva e é uma jovem senhora, não foi selecionada enquanto uma moça que tem um filho que também mora de aluguel. Não estou tirando o direito e a necessidade dela, não é isso que eu estou colocando em questão. Estou colocando em questão do porquê a moça que tem um filho que mora de aluguel foi selecionada e não a senhora que tem, e também a senhora que tem quatro filhos que mora de aluguel, que é viúva e tem uma renda de um salário mínimo e não foi selecionada. Então por isso que eu fiz o requerimento para acompanhar e rever essa situação para ver se não houve um equívoco, talvez uma falta de, uma falha na comunicação, uma falta de comprovação da usuária, porque pessoas humildes, né? Às vezes não têm o esclarecimento devido. Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade de estar aqui com a Caixa Econômica mais uma vez, sempre prestativos conosco, como já foi mencionado nessa casa, e reforçar uma situação, a G está ciente dessa situação, não é um empreendimento que tem parceria com a Prefeitura, mas é um empreendimento da Caixa Econômica Federal, do Morro da Bina, me perdoe que eu esqueci o nome do residencial, mas vocês devem saber, a G sabe, da questão da residência da Dona Maria Rodrigues. A Dona Maria tem uma residência na rua, mas a crítica é que ela está morando que tem fendas de 10 centímetros de abertura que está colocando em risco aquela família que mora ali, ela tem filhos ainda em casa, ela é casada, residem com ela nessa residência, três pessoas, e ela vem sofrendo muito com essa situação, já vai para três anos essa situação da residência dela, nada foi feito, ela está na justiça, eu acho inadmissível. Um morador do município que tinha a sua residência, que não tinha problemas, que foi construído um empreendimento daquele porte, dentro do bairro dela, dentro da rua dela, trouxe esses malefícios para ela, ela tem que entrar na justiça para ter benefício algum. A casa, eu vou deixar registrado nessa casa presente, que a casa dessa cidadã vai cair em cima dessa família e vai causar danos muito graves. Eu gostaria de pedir encarecidamente que a Caixa Econômica tomasse providências frente a esse caso, desse prioridade para essa moradora e tentar solucionar esse problema. A AG sabe do que se trata, está com o processo na Prefeitura há bastante tempo, não tem tido respostas positivas, ela tem sido empurrada de um lado para o outro, não tem tido solução do problema, só vem agravando a situação, então eu gostaria de pedir à Caixa Econômica mais uma vez essa parceria com essa moradora de Bingoçuk e do Instituto Rio Grande do Sul. Obrigada a todos. Obrigada, vereadora Magali. Vereador Manoel Ayrton. Obrigado. Só tenho uma pergunta aqui para fazer, essa pergunta vai mexer um pouco com o Residencial Saudade, principalmente. O que vem acontecendo no Residencial Saudade é a muitas pessoas que pegaram o apartamento lá, eles deixam o apartamento como está e colocam outra pessoa morando lá dentro. Isso está acontecendo e bastando. Sentirá aqueles que estão fechando as portas e morar em outro lugar esperando o tempo passar para depois vender. Eu quero saber quais as providências que estão sendo tomadas e se não existe a possibilidade de, ao invés das pessoas, estar colocando outras pessoas para morar no local, buscar novas pessoas que fizeram inscrição, que esperaram, como falaram, como a Magali falou, muitas pessoas que têm muito mais necessidade de pegar um apartamento daqueles que não pegaram. Sinto o exemplo daquela moça que está lá sentada lá, a bandeira está lá. Sinto o exemplo dela. Muitas pessoas que têm necessidade, pessoas que estão lá, que nós vimos, é só você ficar lá uma meia hora, das cinco e meia até as seis horas para você ver quem entra e quem sai no apartamento. Muitos carros com placa de São José. Palhoce. Nenhum de Biguassu. E quando se faz um residencial desse, eu vejo assim que era povo de Biguassu. Não para pôr para a gente de fora. O que está acontecendo? Será que o Ila Real também não está neste sistema? Aqueles que foram contemplados? Então essa é uma preocupação que eu tenho. E se você puder me explicar, eu peço as explicações. Vereadores, e apesar de seus pronunciamentos, a Juliana vai falar no guarda do ano. Juliana, representante da Caixa. Boa tarde a todos. Então eu vou esclarecer um pouco sobre a questão da seleção. Oi? Desculpa. Juliana, perdão. Boa tarde a todos e a todas. Senhores gerentes da Caixa, diretores, funcionários aqui presentes. Primeiro eu quero cumprimentá-los pelo excelente trabalho que os senhores vêm fazendo a nível nacional. Iguaçu também tem sido beneficiado pela atuação da Caixa e a Caixa muito nos orgulha. Eu sou, embora não pareça, há 60 anos, cliente da Caixa. Não. Era. Eu tinha uma caderneta de poupança que era aquelas rendas que se inscrevia. Você ia lá depositar 50 centavos, você abriu a caderneta e depositava. Na época, isso aí já vinha em demérito, mas é o sistema financeiro, eu na época comprava um terreno com o dinheiro que eu tinha na poupança. E passaram-se anos, aí a Caixa me devolveu, dizendo que a conta não interessava mais, porque, lógico, ter um real depositado na Caixa hoje e a Caixa, só o custo daquele, a manutenção daquela caderneta seria muito maior. Isso é uma questão financeira que eu estou contando como um fato. Mas eu gostaria só de lembrar os senhores e talvez haver uma modificação nesses planos. eu acho que todo o conjunto habitacional, sem dúvida nenhuma, deveria a construtora estar junto com a licitação ao projeto creches. Que são feitos conjuntos habitacionais e a questão social fica toda em cargo do município. Toda. Segurança, saúde, tudo em benefício do município. E não custaria, por exemplo, no empreendimento como o da saudade, ser acoplado ao projeto a construção de uma creche. O custo seria, talvez, 1% do empreendimento total, ou 2%. Então, é essa a sugestão que eu quero deixar e agradecer a presença dos senhores e, mais uma vez, cumprimentá-los pelo trabalho dele. Obrigada, vereador, mas é um agora sim, a Juliana. Então, boa tarde. Eu vou esclarecer algumas coisas sobre a questão da seleção da demanda, sobre o seu questionamento, como a gente trata as, que a gente chama de ocupações irregulares, e aí depois eu passo a palavra para o Sérgio para a gente falar um pouquinho sobre a situação da obra do residencial Vila Real. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal e em parceria com construtoras privadas. Então, ele tem essa característica, tanto que, no fase 3, ele deve se chamar, que a gente chama hoje de faixa 1, que é esse do Saldade do Vila Real, a gente chama de Minha Casa Minha Vida faixa 1, ele deve passar a ser chamado Empresas. Minha Casa Minha Vida Empresa, porque ele tem esse caráter de ter essa parceria com as construtoras, até para agilizar um pouco o processo de construção, que acontece de maneira mais fácil. Então, ele tem essa característica de ser um empreendimento privado, porque ele é na forma de condomínio e as pessoas assinam um contrato de financiamento. O que acontece? Ele é subsidiado, em alguns casos, até os municípios, eles entram com terreno ou com alguma outra contrapartida. no caso de Biguassu, os dois residenciais foram feitos com terrenos das próprias construtoras, que tinham esses terrenos, foram lá, apresentaram essa proposta para a Caixa e sempre com a parceria também da Prefeitura, que é quem tem que aprovar um projeto, enfim. Então, ele foi empreendimento privado e o município assina um termo de adesão ao programa, onde, para a gente, também, para a Caixa poder aprovar esse projeto, tem que ter esse termo de adesão, que é onde a Prefeitura se compromete a fazer a seleção da demanda e a atender essas famílias com os programas sociais que a gente explicou, que são de responsabilidade do município. Então, esses empreendimentos foram feitos dessa maneira. Tem a lei do programa Minha Casa Minha Vida, que foi o que deu origem ao programa e depois disso surgiram várias portarias. Então, todos os procedimentos, tudo que a gente faz, ele tem que seguir a risca, as portarias do programa, que é onde vai trazer todos os procedimentos e quais os papéis de cada ente envolvido nesse processo. Então, especificamente sobre a seleção da demanda, a gente tem na portaria que trata especificamente sobre isso. Podemos deixar uma cópia aqui com vocês. e lá explica que o responsável pela seleção é a prefeitura. Então, tem três critérios nacionais que devem ser seguidos, que é computadores de necessidades especiais, moradores de área de risco e mulheres-chefes de família. E o município, juntamente com o Conselho Municipal de Habitação ou algum outro conselho que trate dessa questão, se não tiver o de habitação, pode estabelecer até três critérios locais. Então, a G explicou bem como é que é feito. A prefeitura tem um cadastro habitacional de pessoas que necessitam de habitação e vão ser selecionadas as que atendem ao maior número de critérios. Então, se a gente tem os três nacionais e o município estabeleceu mais três critérios locais, devem ser atendidas as pessoas que atendem a maior quantidade de critérios. Então, quem atende seis, quem atende cinco, enfim, se tem várias pessoas que atendem na mesma quantidade de critérios, aí o município precisa fazer um sorteio. Esse é papel do município. Quando chega a listagem para a caixa, a gente não tem como verificar se realmente o município selecionou as famílias que atendem ao maior número de critérios. Vamos dizer assim, as mais necessitadas do município. E aí, as portarias têm ali várias formas de dar visibilidade à sua seleção, que é publicar essas listas, colocar no site. Na fase um do programa, não era ainda necessário que se coloque, que é, não é na fase um, mas no residencial saudade, ainda não era necessário que ali se viesse para os quais critérios cada família estava atendendo. no Vila Real já há essa necessidade. Isso é a maneira como o município tem que apresentar para a sua população a lista dos candidatos, das famílias que vão ser indicadas para a CATE. Mas a gente não faz a verificação de se as pessoas estão atendendo esses critérios ou não. E lá na portaria diz o que a caixa tem que observar. Então a gente verifica o que a gente chama de enquadramento das famílias. a gente pesquisa cadastros de mutuários, a base de garantia, o RAIS, enfim, alguns cadastros, mas a análise ela se dá primordialmente a de vendas e informações que estão lá no Cade Único. Então assim, as pessoas não comprovam, não apresentam comprovante de renda para a caixa. Se a família tem renda informal, é a renda que vai estar cadastrada lá no Cade Único. se ela tem renda formal, a gente, o sistema acaba verificando a base do Fundo de Garantia, então aí a gente consegue ter uma apuração. Então assim, apesar do programa ter uma série de formas de controlar, algumas famílias que realmente não se empadram no programa, elas acabam sendo selecionadas. E o motivo até dessa seleção ser do município é justamente para minimizar isso, porque a gente parte do pressuposto de que quem melhor conhece sua população é o município. Então assim, tem toda uma maneira de dar visibilidade para essa seleção e foi dessa maneira que a gente atuou no Residencial Saudade e que a gente está atuando então no Residencial Vila Real. sobre a seleção da demanda basicamente dessa maneira que acontece se depois tiver alguma dúvida mais específica a gente pode esclarecer e esse tipo de situação que a vereadora colocou de uma família que aparentemente teria mais necessidade do que outra enfim então tem que verificar todos esses critérios estabelecidos às vezes tudo bem ela tem mais filhos mas a outra está numa área considerada de risco tem um portador de necessidade especial enfim aí tem que analisar a situação específica para ver entender o porquê e aí o município tem uma obrigação de esclarecer isso para a sua população e a gente também pode verificar lá no nosso cadastro o motivo dela ter sido a situação dela lá para a gente se ela tivesse sido indicada hoje eu não trouxe uma listagem até trouxe a listagem com os nomes mas talvez não consiga te dar a resposta da maneira como assim como é necessário né sobre as ocupações irregulares no contrato de financiamento que as famílias assinam tem uma cláusula lá que diz que o apartamento a casa a unidade ela é exclusiva para a moradia da pessoa que está assinando e dos seus familiares e lá diz que ela não pode alugar que ela não pode vender que ela não pode ceder para outra pessoa e que se ela fizer isso ela pode perder sim o apartamento dela como é que a gente atua a gente atua mediante o recebimento de uma denúncia né então se nós recebemos uma denúncia por qualquer canal né da caixa seja através de uma ouvidoria seja através da prefeitura seja através de um outro morador seja através de um vereador a gente vai atuar em cima dessa denúncia para verificar a irregularidade na ocupação desse imóvel no saudade até hoje nós recebemos uma denúncia formal que até foi uma unidade que houve uma venda irregular os próprios moradores impediram que essa família que comprou irregularmente entra como o apartamento já tinha sido habitado e estava danificado a gente teve que contratar a reforma dessa unidade de cultura recuperação de algumas de porta enfim eles tiraram louça a gente teve que repor para poder destinar esse imóvel para outra família inclusive essa família assinou o contrato acho que na semana passada então foi a única denúncia que a gente recebeu no caso dessas famílias a caixa ou a prefeitura é de responsabilidade de alguém em uma fiscalização a posterior após a instalação das famílias para ver se realmente está morando lá são as pessoas que estão em contato a gente não não tem condições de fazer essa fiscalização permanente periodicamente em todas as unidades de todos os residenciais que a gente entregue então como eu falei a gente atua mediante o recebimento de uma denúncia então se nós recebemos uma denúncia de que uma unidade está desocupada ou que ela foi vendida ou que ela está alugada aí a gente vai verificar o que acontece assim as pessoas têm assinar um contrato elas são proprietárias do imóvel e esse imóvel fica alienado para a caixa então para a gente fazer alguma necessidade de um contrato tudo tem que ser via judicial até porque todos os contratos do residencial saudade do residencial saudade eles já estão registrados no cartório de registro de imóvel então acaba sendo um processo moroso porque a gente tem que acionar judicialmente mas recebendo essas denúncias a gente vai fazer vai solicitar ao município que faça as vistorias vai notificar as famílias e vai ajuizar a reintegração de posse se for o caso a gente só quer complementar né depois você ah não quer se falar novamente não quer não então tá nós estamos fazendo essas fiscalizações a Gisele tem ido muito lá quando a gente recebe essas denúncias nós temos alguns moradores que nos mandam o whatsapp ó tá saindo uma família tá entrando outra a gente tem feito essas fiscalizações a prefeitura tá indo porque a Caixa não tem condições como eu disse até junho tinha uma empresa que fazia projeto social lá dentro então a gente tinha essa fiscalização mais constante da empresa né Gisele e agora eles saíram a gente vai assumir a prefeitura vai assumir mais um ano residencial saudade essa questão de fiscalização existe muito fofoca tá muito muito mesmo venderam aí a gente vai lá chega lá tá o morador lá marido separando da esposa aí um dia tá a esposa o dia tá o marido aí o marido separado a esposa leva o outro pra dentro de casa a mulher separa leva o outro pra dentro de casa então tem essa esse rodízio muito complicado é uma pena que a vereadora Magali saiu em relação a não deixar alguns indivíduos se instalarem esse é um programa pra atender a margem da sociedade a margem da sociedade era chamada geralmente de os marginalizados ele é composto por quem? ex-presidiários usuários de droga prostitutas pessoas tentando sair dessa vida medíocre pessoas que moram em área de risco enfim a margem da sociedade mesmo é impossível presidente nós proibirmos alguém de ir pro entendimento desse porque ele foi um ex-presidiário isso é impossível é pra isso que esses empreendimentos são feitos para resolver a vida das pessoas que vivem a margem da sociedade então nós não temos o direito social de agentes públicos que somos aqui de proibir que um ex-presidiário ou que uma prostituta se instale um empreendimento desse vai causar problema? sim mas eu tenho aqui vereadores que moram inclusive em bairros e que frequentam os bairros que não tem um residencial desse que tem não vou citar nome dos bairros mas enfim aglomerados de pessoas carentes que tem prostitutas que tem abuso infantil que tem marido batendo mulher que tem assassinato eu mesma fui fazer um atendimento em fevereiro desse ano numa comunidade e enquanto eu estava lá teve um evento de defesa civil que também faço parte da defesa do município enquanto estávamos lá a equipe de defesa civil do município e o corpo de bombeiros uma moça foi alvejada numa rua atrás da onde a gente sabe eu moro num prédio onde tem um vizinho só e às vezes a gente é incomodado a noite inteira por barulhos então esse tipo de problema acontece no lugar nós não temos como agente público direito de dizer esse não pode porque ele é um marginal exatamente são esses marginais que nós queremos ajudar para que ele saia sim da margem da sociedade que ele reconstrua sua vida no residencial saudade nós temos pessoas difíceis de lidar temos mas nós também temos muitas famílias de bem que estão resolvendo a sua vida porque hoje tem aonde morar com decência então é uma luta infelizmente nós não temos como escolher dizer não essa pessoa não pode estar no meu bairro pode sim o direito de ir e vir e a responsabilidade do poder público é realmente tentar ajudar as pessoas com maior dificuldade de convivência eu queria só responder a pergunta da Magali acho que vai ficar registrada na casa sobre o empreendimento lá do Mordabina Sérgio é da FEMAI é um empreendimento já entregue há uns 4 anos há uns 4 anos durante a construção não é um empreendimento de faixa 1 acho que faixa 2 faixa 2 durante a construção desse empreendimento no Batistaca lá da construção as casas foram rachadas e teve um problema de drenagem que foi conduzida uma água lá do qual baixou o lençol frear que as casas ficaram aquilo tradicional problema tira a vala de trás da casa abaixa o lençol e as casas acabam rachando por falta de estrutura então a dona Maria é dona de duas dessas casas uma ela mora outra ela aluga e algumas outras casas dessa rua também tiveram um problema na época a defesa civil do município foi chamada e nós historiamos a casa tinha realmente problemas estruturais a casa está complicando cada vez mais hoje já existe um risco de desenvolvimento da parte de trás da casa dela da parte da frente ainda não nós estamos acompanhando via defesa civil isso ela entrou na justiça comum a FEMAR se nega de recebê-la inclusive hoje tem risco de desabamento da parte de trás da casa dela na garagem do empreendimento e ela tem medo de que a garagem cai em cima de carros e ela ainda se incomode com isso a empresa nem atende ela não atendeu enfim tem essa complicação acho que a resposta do Bilico a pergunta do Bilico era na questão dessas habitações regulares aí a gente tem feito esse acompanhamento sim é muito difícil quando a gente vai de surpresa inclusive às vezes a gente chega lá encontra a família encontra isso a gente hoje tem umas quatro unidades que a gente está de olho lá a Gisele estava de férias a resposta que a vereadora Magali pediu foi encaminhada mas eu vou pedir para a Gisele para reencaminhar para ver se tenha se perdido aí no caminho vou pedir para ela reencaminhar o questionamento feito porque a Gisele ficou de férias nesse período e antes as férias se tinha encaminhado pode ser que tenha se perdido no caminho mas ela vai reencaminhar a resposta para a vereadora Magali e a gente está fazendo o máximo possível de vistoria desses empreendimentos que estão de forma irregular nós temos hoje quatro unidades que nós estamos de olho alguns habitantes lá alguns moradores lá eles servem como nossos espiões lá dentro para a gente poder dar esse encaminhamento para essas famílias que estão de forma irregular Obrigada Quando eu era presidente da casa eu acho que eu sugeri eu acho que foi para que os vereadores pudessem ser consultados sobre as pessoas que vão algumas pessoas que vão habitar por quê? É o caso do Cunha, por exemplo ele conhece uma senhora que tem quatro filhos que é viúva e etc, etc Os vereadores representando as várias comunidades do município eles têm um conhecimento mais aprofundado porque a questão de vocês é que a carga de trabalho é muito grande é muita coisa que vocês têm para fazer vocês não podem pegar especificamente um caso como esse do Saudade e dar atenção específica para ele e os outros casos que eu tenho então vocês têm muito trabalho eu acho que os vereadores poderiam ajudar eu sei entendo isso também é uma questão política porque são 15 vereadores aí se você der para os da situação você vai ter que dar os da oposição e aí naturalmente aí cabe a cada vereador da sua consciência dar indicar para as moradias quem ele achar melhor obrigado Bom, vereador boa ideia, vereador só para ressaltar vereador também quer complementar na classe da pessoa se foi preso se foi preso se é preto se é branco se é mestiço em momento algum eu perci nesse sentido bem claro vereador na realidade vereador Luzão falou um assunto que obviamente nós sabemos claro seria importante para o vereador mas encabido por questão até de legalidade a gente também sabe disso só que assim mas nós podemos fazer o inverso vereador por exemplo esta questão de ter gente de fora de nós termos como comprovar de nós denunciarmos de nós fiscalizarmos esse sim é um papel que muitas vezes a gente sabe disso e às vezes a gente dá um pitaco acho que isso é um papel do vereador não apontar aquele que precisa porque aquele juridicamente está dentro do seu direito mas aquele que está lá invadindo aquele que está lá subsidiando para alguém da família enfim aquele que está ocupando para guardar para filhinha ou para isso esse a gente pode denunciar aí esse papel do vereador acho que seria bem vindo uma outra questão também é claro que a G entendeu vereador porque o que ela quis dizer e realmente o projeto veio para atender aquelas pessoas até mesmo sem oportunidades vamos dizer assim sem oportunidades porque a gente convive por exemplo uma mãe que tem dois filhos deficientes 60% são abandonados pelo marido o 40% que resiste é carente às vezes nem por medicamento ganha e essas pessoas acabam sendo marginalizadas como a G disse é uma oportunidade e esse projeto também veio para apoiar isso então na realidade o que a gente teria que fiscalizar mais e uma coisa que eu acho que daí é o caso da G a Juliana pode cobrar a Caixa Econômica pode cobrar e nós vereadores podemos cobrar é que a Prefeitura realmente torne-se mais eficaz nessa situação é que não somente porque problemas com prédio nossa nem quero falar porque eu todo dia falo Residencial Saudade que certamente está melhor do que o meu eu sempre falo no corredor eu já falo quando eu vejo um pinguinho no corredor eu já digo Residencial Saudade está bem melhor do que esse aqui então isso nós vamos ter só que assim acho que a Prefeitura não sei qual é o movimento pró condomínio que a gente pode fazer mas no momento em que a gente coloca 300, 200 famílias de todas as culturas de todas enfim todas as religiões óbvio que nós vamos ter problemas e vai ter que ter um apaziguador não dá para o Samuel resolver sozinho daí eu acho que a grandiosidade desse projeto pode ser um empurrãozinho da Prefeitura um atendimento melhor uma atenção a gente tem projeto na casa inclusive temos projeto na casa que tem que ter creche mas não tem a gente sabe que não tem até agora não foi implantado não foi exigido quando vem um condomínio desse porte para ter uma creche não foi implantado mas tem que ter alguém lá que ajude o Samuel a buscar recursos para aquelas mulheres que tem que ter creche enfim eu acho que o que a gente que é importante a gente pode cobrar do executivo é que efetivamente a gente dê um apoio maior aqueles que se predispõe a ajudar enquanto síndico exelador síndico então acho que isso também criar os critérios e esse síndico ter uma voz de comando ainda maior lá dentro do prédio isso é a ideia também queria convidar então acho que a gente podia fazer uma proposta nós estamos com o projeto Prefeitura com você com a itinerante não podemos sugerir vereadora para fazer a Prefeitura com você e com a itinerante dentro do Residencial Saudade para estreitar essa relação que a gente tem com eles eu acho que eu falo com orgulho até eu sou referência para muitas daquelas pessoas que estão lá muitas das senhorinhas que estão lá e as mulheres na época da seleção e as vezes eu vou lá e eu fico uma hora brigando com elas porque eu brincava muito dentro da seleção meninas solteiras não tragam para cá os meninos que vão incomodar a gente isso é típico desses empreendimentos os traficantes botam as suas mulheres para entrar na fila e depois eles se instalam lá dentro eu quero dizer para vocês eu acho que a Juliana pode até me ajudar o Residencial Saudade fora o de Canelinho que é atípico é um dos melhores que a gente tem não na região da Grande Florianópolis aqui quase toda Santa Catarina não está tão ruim quanto alguns outros empreendimentos nós temos o Residencial Marlene na Palhoça com coisas horríveis que aconteceram lá e alguns aí que a gente vê o próprio repórter da RIC disse que ele visitou alguns ele disse de vocês nem está tão problemático assim fora da Canelinha quero repetir para uma paz uma tranquilidade só pela característica do município o nosso não é tão ruim assim quanto a gente tem em relação a ajuda dos vereadores me recuso de dizer o nome mas durante o processo de seleção do Vila Real nós recebemos inclusive uma declaração de um vereador dizendo que tal pessoa morava na casa dele então é complicado isso muito complicado muito complicado mas na casa pessoal dele mas numa das casas enfim então é muito complicado essa questão a transparência isso é muito complicado a lei de transparência hoje ela é muito complicada então ninguém pode ser indicado mais para o programa nenhum tem que haver uma seleção isso é lei federal não existe mais indicação desses programas apenas seleção viradora nós temos que nos retirar nós temos uma reunião às três e meia nós vamos passar a palavra para o Sérgio a possibilidade para o Sérgio também fazer uma explanação que acho que é de cima importância quando falaram de a comunidade do município abraçar uma ação do município né a gente está com as pessoas com a cultura todo mundo tem coração bom porque são pessoas eu só queria ressaltar o vereador dizão dizer que o programa prevê creche mas só quando as unidades está passando 500 mil o programa prevê isso não foi previsto por uma coisa então e até o programa prevê nessas unidades 6% você gasta lá 10 milhões de dinheiro 600% mas só para empreendimentos mais de 500 unidades queria só ressaltar rapidinho que o vereador do Manuel já saiu mas a possibilidade da pessoa vender seu imóvel e até lugar desde que a pessoa pague integralmente o subsídio no saudade o valor custa 58 mil 500 mil se a pessoa for na caixa e pagar os 58 mil 500 nós vamos descontar os 25 a 80 reais que a pessoa paga e ali o imóvel os contratos eles estão todos registrados no registro de imóveis a caixa vai passar a propriedade propriedade é usar hoje ele só pode usar não pode dispôr ele não pode usar a propriedade só pode usar a gente tira ali a nação e o imóvel fica como um imóvel nós temos uma casa um apartamento desde que ele pague os 58 mil ele devolve para a sociedade todo o dinheiro para a sociedade todo o moradinho ele pode ganhar premia ele pode melhorar dívida todo o emprego e não esperar os 10 anos pagando a prestação assim não lhe pode antecipar isso a qualquer momento daqui a 2 anos 3 anos o que pode fazer paga toda a dívida que ele pode vender e pode ter no caso conforme a questão da casa a gente pode ajudar mas uma relação compartilhada mas a gente tem um bom contato com a Femai lá conhece a gente pode ajudar a casa assim a cadeia isso nós tivemos lá no passado no segundo semestre não me lembro mas foi setembro mas estivemos lá pisamos lá no condomínio e infelizmente depois daquela nossa visita não adiantou não adiantou não avançou muito a obra dentro do cronograma nós temos dois problemas aqui o governo federal tem atrasado as parcelas dos recursos federais e isso também levou a construtora total a fazer uma desorganização ela nos comunica e também nós temos estamos resolvendo estamos no final de uma negociação também com relação a drenagem a drenagem lateral e a drenagem interna do condomínio que tem o condomínio ao lado ao redor e tem o canal que a gente reconhece e tem que resolver também a questão interna a drenagem interna tem um ponto elevado para fazer isso tem uma negociação de estruturas internamento a gente está finalizando isso nesse meio de essa negociação isso vai evitar que a água atinja as parcelas a gente volta no projeto a construção do cer não tem nenhum mas a drenagem ela deve vai evitar que a água atinja as parcelas próximas e o senhor falou o prazo da entrega em agosto nós estávamos negociando com a Total a retomada a retomada do cronograma para finalizar o empreendimento a Total está fazendo trabalhos internos nós temos ido todo mês temos acompanhado semanalmente uma obra que a gente acompanha semanalmente temos um engenheiro que é aqui de Puguaçu que conhece o Ademir isso o Ademir ele está acompanhando a obra está crescendo muito pouco eles estão botando as portas internas por vícios internos então mas cresce zero nós estamos com 81% passa por solução a imagem não adianta pintar a questão dos recursos para finalizar a obra estão assegurados a gestão nossa na caixa então não há não há perigo que a obra não tenha dinheiro para terminar tem recursos assegurados tem servicidades a questão da casa nós foi falado na última reunião dessa casa nós temos passamos a ata daqui para e a empresa vai ter que tomar uma solução tem que fazer arrumar a casa da casa ao lado do muco isso isso e aí nós passamos isso para alguma relação então eu tinha notado isso o prazo de entrega então nós não temos hoje um prazo de entrega aproximadamente nós vamos trabalhar para entregar a retomada da obra ela demora o muco mas nós não temos ainda é dezembro ou são seis meses tem a questão também das famílias nós temos que retomar e quando retomar nós temos que dizer que o rendencial vai se entregue a um mês uma certa segunda isso depende de algumas questões de ter uma empresa que é uma empresa de São Paulo e a gente está finalizando isso mas passa também passa pela negociação da verdade foi o muco também e é um nós estamos conversando com esse empreendimento da outra bora para aplicá-lo e ver para criar essa drenagem e o muro também o que ficou combinado foi que a total podia trocar a tela pelos valores da mão de obra então a gente está negociando isso nós precisamos muito do município essa negociação porque são valores específicos e que o município tem um compromisso na drenagem nós temos uma parte da drenagem para executar isso eu acho que a empresa ao lado do trebócio Napoleão é bem intencionado ele quer nos ajudar ele nos entregou ontem à noite a planilha com a reprogramação o Matheus já está em mãos disso é a mão de obra da total vamos ver se em agosto a gente conclui isso e a parte da drenagem a total também vai fazer porque eles têm um estúdio de vaga de vizinhança ainda para ser aplicado ali então vai ser uma composição prefeitura a total e a outro ebócio que vão executar essas partes que estão faltando eu acho que em agosto a gente conclui esse negociação no máximo aí ele tem um monograma para entregar isso mas a gente não pode a gente está começando nessa vista só gostaria de fazer uma colocação senhor Sérgio como eu havia falado no início como nós já temos visitado o empreendimento vou repetir o seu lato dali conheço toda a parte de drenagem toda a parte de viagem do empreendimento e achei que realmente a drenagem hoje ela não vai contar aqueles empreendimentos gostaria de salientar que eu particularmente vou ser uma das pessoas a mobilizar pelo fato de ser morador o muro eu queria pedir encarecidamente tanto a CEPAM como a nossa parceira não estou aqui falando meu arquivo por favor que eu sou super bem atendido eu sou não atendido pelas meninas lá eu tenho que atender as portas muito bem atendido pela CEPAM na apanha delas eu fico feliz não apanha demais mas está bom então gostaria de informar que realmente eu vou mobilizar a população os moradores que ali realmente arrependido quase inteiramente na minha casa para que não ocorra as TEPAM por dois motivos um alagamento realmente esse imagem ali meu ponto de vista com televisão pequeno ficou fraca vai ter que abrir uma galeria lá na frente do próximo empreendimento que sai no Rio já existe uma tubulação de um metro tem que aumentar para captar todas as águas daquele empreendimento e da outborne de Napoleão outborne esse que eu devia colocar vereador nos ama nesse momento sim mas a gente sobrevida na semana que vem eu já havia marcado a reunião com a gente todas as casas foram entregues só que faltam só os finalmentes mas daí é um outro projeto Luana Gisele querem se pronunciar algum vereador mais algum representante da Caixa G G que é embora então senhores representantes da Caixa da CEPLAN vereadores munícipes mais uma vez muito obrigada é eu é lamentável eu tenho que registrar né vereador Ney eu tenho que registrar que aproximadamente três meses se passaram da nossa outra audiência da nossa outra reunião e ainda está está no mesmo entrado eu sei que não é problema da Caixa eu sei que não é problema da CEPLAN mas infelizmente a gente tem que registrar porque passaram-se praticamente três meses eu não sei a data correta mas a gente ainda está estagnado infelizmente a gente achava que as pessoas iriam ser já contempladas mas infelizmente isso não ocorreu então o que junho isso então o que cabe a nós agora enquanto legisladores enquanto representantes da população é que a gente une as forças ao executivo municipal e que a efetivação de algumas ações a exemplo da drenagem algumas ações que cabem ao governo municipal né o muro de contenção ou cerca ou sei lá o que exatamente sobre a melhoria na qualidade o apoio ao residencial saudade digo apoio porque eu acho que tem que ter um dedinho lá do executivo tem que ter um dedinho nosso lá para que realmente eles ganhem força para administrar melhor aquele condomínio e ressaltando isso agradecendo mais uma vez a Casconômica a gente sabe que às vezes a gente perde muito mais tempo se reunindo assim só que infelizmente parece que se a gente não cutucar não vai né e é a mesma coisa que o munícipe pensa da gente também né então agradecer dizer que a Câmara de Vereadores em nome de todos os vereadores indistintamente está pronto a apoiar a qualquer atitude que o executivo tenha que passar recurso enfim qualquer atitude que venha favorecer essa finalização da obra e bem como do nosso segurança residencial saudade e agradecer a G também por toda a dedicação a nossa casa legislativa desejar uma boa tarde a todos e que venham e que venham as realizações obrigado e que venham e que venham